O Padre João é de uma generosidade, aquela coisa de pessoas iluminadas, que a gente acha que não existe, mas existe. Ele com essa personalidade dele, esse jeito mais acolhedor, ele tá próximo, tá aberto, tá sempre com a mão estendida pra todo mundo que chega. O João é uma pessoa amiga, é uma pessoa que te atende 24 horas por dia, é uma pessoa que senta no bar pra tomar uma cerveja e conversar com você, e uma pessoa que tem sempre uma palavra de apoio. A fé na vida de todo mundo é muito importante, o samba tem uma relação muito forte com a religiosidade, ele materializa isso aqui, isso pra gente é muito importante. O Padre João hoje é um amigo, não só meu, como é um amigo da escola, ele é amado e querido aqui. No dia da Sapucaí, ele vai pra avenida, ele bota o Santinho, o São Miguel, nas alegorias, ele bem, tem uma representatividade muito forte da fé. Portelense, loucamente portelense, meu pai saiu em escola de samba, inclusive, mas depois que eu entrei pro seminário, depois do meu sacerdócio, a gente meio que se afasta, porque normalmente é retiro, é um período de descanso também, a gente tira pra descansar, porque aí vai o início da quaresma, mas eu estava alguns, em 2014, tive um sonho com a Viradouro e com o São Miguel, e falei pra uma amiga lá da escola, falei, Raquel, é minha amiga Raquel, que está lá na escola hoje, e Raquel, eu tive um sonho, e o pessoal da escola, eu não sabia, a maioria do pessoal que desfila na escola já frequenta essa missa.